Bom dia pessoal, aqui é o Poison, com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal. Hoje pessoal, nós estamos com uma dica de ouro aí, um amigo nosso aí, que pediu Poison, ensina a fazer inseticida caseiro, com matérias que nós temos em casa, que nessa crise nós não temos dinheiro para estar gastando com besteira. Gente, eu andei pesquisando na internet e ouvi um inseticida que faz resultado fácil que você tem na sua casa, através do vinagre. Você vai utilizar esse vinagre na sua horta e ela afasta as pragas, afasta a formiga, afasta a perna e longa. Esses animais não gostam do cheiro do vinagre. Então o vídeo hoje é como você fazer inseticida através do vinagre, muito simples, muito fácil, não tem demora. Eu quero o meu joinha, você que é novato, está chegando agora, quer dizer que seja bem-vindo. E você que já é inscrito, quer dizer que você é muito especial para mim, viu? Estou aqui sempre e vocês estão também sempre comigo. Então vem comigo que o vídeo é bom e tem muito que nós já aprendemos. Voltamos aqui, gente. Como vocês estão vendo, eu estou aqui com esse vinagre. Como vocês podem ver aqui o preço, de ser bem baratinho, safadinho mesmo, você pode estar utilizando. Gente, o vinagre é um ótimo repelente e um ótimo inseticida para combater as pragas na sua horta. O cheiro dele nas suas plantas vai evitar que as formigas comam sua horta e que as pragas se desenvolvam. Porque o cheiro é muito forte e incomoda. E hoje eu estou aqui passando aí essa dica para vocês rapidinho aí. O amigo pediu. O poison é... Diz a nós aí como nós podemos fazer um inseticida rápido, prático, que a gente tem em casa, que a gente pode combater as pragas e tem resultado. Então eu andei pesquisando e achei esse repelente, gente. Ele é muito fácil, o modo de preparo de você usar tem resultado, mas o poison funciona, funciona e tem resultado. Você vai pegar o vinagre, gente, você vai botar uma poção de vinagre na sua panela. Você vai botar... E em seguida, gente, você vai botar água. Eu estou botando pouco porque eu já polverilizei as minhas plantas, então não precisa. Você vai botar a despejar água, gente. Está entendendo? Em seguida, gente, você vai botar um pedaço de sabão dentro e você vai deixar o sabão derreter um pouco. Por que você vai fazer isso com o sabão? O sabão, gente, vai deixar sua poção mais gosmenta, mais pegajosa. Então quando você polverizar na sua planta, vai segurar, não vai secar mais rápido. Se você utilizar esse produto sem o sabão, ele vai secar rápido. Está entendendo? Então você vai utilizar esse procedimento aqui, você vai deixar aí. Depois você vai botar na sua planta. O alho está aqui, gente. Se você quiser utilizar o alho, um dedo de alho no meio machucado, também é bom. Você machuca o alho, bota no meio da poção, vai funcionar também. Mas nós não vamos fazer com o alho, porque existe outro inseticida que nós fazemos com o alho, só com o alho. Porque o cheiro é muito forte e também tem muito resultado. O vídeo de hoje é sobre o vinário. Então é para que você tiver sua poção aqui, toda feita, pronta. Você vai mexer com a colé e um galho. Você vai botar na sua bomba, gente. Você vai pegar todo aquele líquido e você vai botar na sua bomba. Está entendendo? Você vai despejar todo esse líquido na sua bomba e você vai aplicar esse servicida. Gente, esse servicida é bem simples, bem fácil. É aí para o nosso amigo aí, se eu não me engano foi o Manuel, que pediu essa receita. Isso aí é bem simples, bem fácil. Todo mundo tem na sua casa aí e isso funciona. Mas poço, eu não acredito que isso funcione. Não acredita? Então pesquisa. Pesquisa, vai ver mesmo se realmente faz efeito ou se o pós não está inventando. O que eu quero é só ajudar. Agora nós vamos fazer esse... Como é que eu posso dizer? Nós vamos injetar agora esse set na nossa planta. Fazer o preparo para vocês verem como é. Então aguarde um momentinho e já já nós voltamos. Como vocês estão vendo aqui, gente, nossa planta está toda molhada. Eu acabei de pulverizar aqui. Está entendendo? Com a mão só fica muito fruta. Eu já pulverizei ele. Como vocês estão vendo, essa muda de pimentão, gente, já está com frutos. Porém, vários pernilongos, vários insetos, estavam tentando acabar com eles. Como vocês podem ver aqui, ó. Mas agora nós passamos esse nosso produto. E ela vai se recuperar, vai ter um melhor sucesso. E é isso aí. Isso aí você pode adquirir aí na sua garra mesmo sem gastar nenhum dinheiro. Então o vídeo de hoje foi isso aí, gente. Foi um vídeo rápido. Ensinando você como você fazer um pulverizador caseiro em casa. Para cuidar das suas plantas. Então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Com mais uma próxima notificação para vocês. Fiquem com Deus, pessoal. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau.